Fala pessoal, Naito aqui, e bora continuar nossa série de Mega Man X, né, nosso desafio aqui de matar todos os chefes com a Buster, e agora finalmente chegou a vez do Spark Mandrill, né, essa fase aqui ela foi alterada quando eu passei o Storm Eagle, tá, então ela é tipo uma usina elétrica, que agora vai estar tudo aos pedaços, né, vai estar tudo danificado, se você vier aqui sem passar o Storm Eagle, aí vai ter uma eletricidade correndo no chão, ela fica um pouquinho mais difícil, mas nada muito complicado também, e fica mais bonita também, e não fica com essa falta de luz, né, acende e apaga das luzes, e eu vim aqui porque a gente vai pegar primeiro um Sub-Tank aqui no canto, usando a arma do Boomerang, que a gente acabou de conseguir no outro chef, né, Esse Sub-Tank só dá pra conseguir assim, tá, não tem passagem, não tem como bugar ali, é só pegando com essa arma mesmo Por isso que eu fui na Torre de Vigia lá, que eu nunca acerto o nome daquele chefe, o Boomer Kawarang, alguma coisa assim E depois eu deixei essa daqui, e vou deixar a do Armadillo, que é a próxima, né, que é a da Mina, eu vou deixá-la por último, porque ela tem um segredo muito especial, que eu vou deixar pra fazer um episódio, justamente um episódio um pouco maior, mostrando esse segredo, tá Ó, a gente agora não tem eletricidade no chão, ali naquela primeira parte, né, mas em compensação, essa parte aqui, ela fica bem mais difícil, porque vai ficar apagando a luz bem na hora que você tem que pular nos buracos, né, e vem esses inimigos, que eles dão uma iluminada, mas eles vêm pra te atacar Então tem que meio que ir na sorte, eu sempre gosto de pular e dar um tiro, às vezes eu acerto, como eu fiz agora, ou não, né, é um pouco de sorte também Mas é, fica emocionante, é legal você ver essa mudança, né, Mega Man X era pra Super Nintendo e tal, era pra um console limitado, né, e foi o primeiro ainda da série Mas você viu que os caras trabalharam o negócio, assim, de uma forma bem criativa, né, até mesmo as fases, você passa um chefe, altera a fase, infelizmente é só o Mega Man X, né, depois X2, X3, eles tiraram isso Aqui, o subchefe, o subchefe sempre eu gosto de usar a arma do Storm Eagle, já foi, ó, morreu Esse subchefe também, se ele tiver, se a gente tiver, não tiver passado o Storm Eagle, que a usina vai estar funcionando a pleno vapor Ele vai, aquele negócio que ele só dava um peidinho ali, né, na verdade ele solta um raio, tá, pra baixo Então, acaba ficando mais fácil de passar ele, se você passar a fase do Storm Eagle, né, se você não quiser passar aqui o primeiro, o chefe daqui também é meio bobo, viu, não é muito difícil, não A fraqueza dele é a arma do Tio Penguin, né, que é a arma de gelo, a Ice Shotgun Então, não é tão difícil, não Mas vamos lá E a gente vai pegar o Sub-Tank aqui, o Sub-Tank não, o Sub-Tank a gente já pegou A gente vai pegar o Hearth Tank, que tá chegando aqui na parte dele É, dá pra pegar de duas formas, ou usando o Boomerang também, tá Mas caso você não tenha passado o Boomer Kawarang, né, ó, tá vendo, tá aqui, ó Você pode fazer isso aqui, ó, dá um dash, um pulo e pegou Fácil, né Você pode usar o Boomerang se você não acertar, tá É um pouco mais chatinho, às vezes demora um pouco pra acertar ali O Boomerang ele é meio aleatório, às vezes ele sai pra cima, às vezes ele sai pra baixo É, mas você pode usar ele, ou faz isso, né Dá um dash, isso aí é só treinar, tá, gente Apertar o dash e o pulo ao mesmo tempo e ter o reflexo de ir pra frente e pra trás, rapidinho, né Isso é treino conforme você joga Mega Man Eu sou viciado em Mega Man, cara Eu falo pra você, eu já joguei a franquia inteira E hoje eu vi, né Aliás, eu já tinha visto, mas hoje eu vi no canal aí Um vídeo do novo, do criador do Mega Man, né Que ele vai fazer um novo jogo, porque ele saiu da Capcom, né A gente não tem Mega Man decente há muito tempo Porque o criador saiu da Capcom, do Mega Man E ele, né, vai fazer um jogo Agora ele não pode usar o nome Mega Man, mas vai fazer um jogo bem parecido Que eu já tô com vontade de jogar Então o cara, pô, faz logo aí Eu sei que você assiste meus vídeos, faz logo aí Eu não vou falar o nome, porque eu nunca acerto Não, eu não vou falar Não vou falar, porque é nome de japonês Eu nunca vou acertar Mas vocês veem aí, eu dei o gostei Tá aí no No feed, né Ou o pessoal também, já viu, cara Saiu em vários sites aí E vai ser muito bom Como eu disse, o chefe aqui é bobão, né É só você, ó Ele pulou pra cima Você vem Dá o tiro Só quando ele começa a pelar nesse soco assim Mas aí você vai na parede E ele já volta a pular Não tem muito mistério Se você usar Ice Shotgun Nossa, isso é mais fácil, hein E já era Falou O macaco que solta raios rosas Hum É você, MG? Mas é isso aí, né, gente Mais um chefe passado Não esquece daquele gostei Se você gostou Ou se eu não gostei Se você não gostou Comenta aí Se você quiser ajudar na divulgação Adicione os favoritos Link das redes sociais Twitter, Facebook Tá na descrição Dos parceiros também que ajudam o canal aí Né, o Nostalgic Game Zone E é isso aí, gente Valeu por ter assistido mais esse vídeo Até o próximo Valeu E Falou Tchau Falou Tchau 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 O que é isso?